Música Conselho da Justiça Federal vai propor acordo à Advocacia Geral da União e ao Ministério da Economia para operacionalizar o cumprimento de decisões de bloqueio de verbas públicas. Durante a sessão do Conselho da Justiça Federal, realizada nesta segunda-feira, de forma presencial e também por videoconferência, o Pleno do CJF aprovou consulta apresentada pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região e vai propor à Advocacia Geral da União e ao Ministério da Economia a assinatura de acordo de cooperação interinstitucional a respeito do sequestro de verbas públicas. A consulta apresentada pela presidência do TRF3 tratava sobre a viabilidade de regulamentação do procedimento de sequestro de valores da Fazenda Pública em razão de decisões judiciais. Segundo a presidência do TRF3, com certa frequência, o sequestro de verbas públicas é usado para assegurar o cumprimento de decisões judiciais. Nesse contexto, a ausência de regulamentação do procedimento tem levado os tribunais a adotarem procedimentos diferentes. No âmbito dos TRFs da terceira e quarta região, o bloqueio de verbas públicas tem recaído sobre valores decorrentes de cancelamento de precatórios e requisições de pequeno valor que são devolvidos aos próprios tribunais, conforme a Resolução 458 de 2017 do CJF. Por outro lado, o TRF da segunda região não reconhece a viabilidade desse procedimento, com base no entendimento de que os valores relativos ao cancelamento dos precatórios e requisitórios não poderiam ser aproveitados se não aos destinatários originários dos recursos e, portanto, não estariam à disposição da Corte. Diante dos posicionamentos divergentes, a presidência do TRF3 concluiu ser necessária a uniformização do procedimento de sequestro de verbas públicas em razão de decisões judiciais. Após a concretização do acordo, o CJF uniformizará a atuação dos tribunais regionais federais. Até lá, os tribunais manterão os mesmos procedimentos adotados até o presente momento. O Conselho está decidindo caso a caso, analisando com maior percussiência, mas, sobretudo, preocupado pela justiça rápida, eficiente e produtiva, onde prevaleça a segurança jurídica e também a estabilidade orçamentária dos tribunais regionais federais.